Naquele momento o branco da tela era tão puro que feri-lo seria um absurdo. E o absurdo enrompe a terra em forma de fumaça e cotidiano. A dona do tempo. Embaixo desleal. 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 Amém. 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 Acende um cigarro. O último. As coisas. Os lugares. Os objetos. Não pareciam distantes. As pessoas sim. As pessoas sim. Amém. 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 De um lado, os visigodos, guerreiros fileirados, prontos para a luta, ostentando suas brilhantes armaduras e a ideia do triunfo. Do outro lado, estavam os hunos, temíveis adversários, inferiorizados numericamente. E o seu grito de guerra. Quer cu? Ao comando dos visigodos estava ele, Cassiano, o terrível. Dotado da simplicidade de Diógenes, o hippie, e da invencibilidade de Aquiles, o imbecil. Também cognominado o calcanhar de ouro da seleção grega. Seria condescendente com o inimigo se depusesse as armas pacificamente. O último bolo da matéria fecal atravessou o esfíter. A batalha jamais se concretizou. O drama sexo policial trazia o título reclamativo. O drama sexo policial trazia o título reclamativo. Em ponto de bala. Em ponto de bala. Em ponto de bala... Pode ser isso de todo. O que é isso? Vejamos agora a reencarnação patética do Homo Sapiens. As divagações existenciais eclodem na ruptura da casca inibitória, substituindo os conceitos filosóficos por afirmações fisiológicas antropocêntricas. E o eminente epistemológico com o Ares de Zeus do Olimpo assume o trono irreal do saber, tornando tópica qualquer tentativa de diálogo consciente. O Marquês de Sádio, esboçando sorriso de Sádio, colheu a janela do tempo e comentou. Nietzsche é uma bicha! Seguia-se então a interminável polêmica sobre se deveria ser extinta ou não a grande ordem da sociedade defensora dos gafanhotos, onde se conclui que Catarina, a grande, antes de haver sido concubina de Freud, possuía um forte complexo de superioridade. E Erasmo de Roterdã admite que a pior das loucuras é pretender ser sensato num mundo de loucos. O Marquês de Sádio 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 O Marquês de Sádio